Fala galera, tudo beleza? Pessoal com essa é a volada e estamos no Deadside, que é um jogo muito interessante aí Que é um jogo novo, né, de sobrevivência e horror Que é estilo DayZ, com Escape from Tarkov, com alguns outros survivors aí, que é bem interessante E vamos conhecer aqui então em primeira mão aqui com vocês no canal Nós estamos na lista de personagens, do qual a gente pode selecionar algumas faces, né Que já estão pré-prontas, digamos assim, a gente vai escolher qualquer uma aqui E vamos dar um crit e entrar no servidor para conhecer este game Então antes de seguir o vídeo, já deixa aquele like Quem não é inscrito, inscreva-se, acesse os links na descrição que tem em nossas redes sociais E também o canal na D-Live, onde eu faço as lives do canal E é isso então, gente Então como vocês estão vendo, o gráfico do jogo já dá uma leve impressão de capricho, né Um jogo bem bonito, né, visualmente, como vocês já estão vendo aí no vídeo Temos câmera terceira pessoa Que é interessante também, para que a gente possa ter um campo de visão melhor E pressionando Alt a gente consegue olhar para trás, né Como funciona em alguns jogos de primeira pessoa, como o próprio Arma 3, entre outros No caso aqui a gente vira o pescoço, né Quase que vira um filme do exorcismo aqui, né Virar o pescoço inteiro Mas enfim Vamos seguir aqui então E uma coisa que eu achei bacana nesse jogo Quando a gente abre o mapa, nós temos aqui a nossa posição no mapa E tem missões que ocorrem, eventos que ocorrem no mapa, né Que são missões tipo do Easy até o Epic O nível de missão, né E nessas missões tem suprimentos, armamentos, dependendo da dificuldade E são missões que você enfrenta bots Então isso meio que já faz os players do servidor Correr até estes locais Para rolar, né, um PVP Em busca de uma aventura diferenciada, né Isso eu já achei interessante Porque geralmente esse tipo de jogo Quando tem missões Geralmente algum modder, algum script Que os caras colocam em servidores Isso gera vários bugs, né E esse jogo já vem com isso Que é o Dead Side Então essa aqui já é a minha segunda vez que eu estou jogando Tá, agora aí vou até mostrar no vídeo agora para vocês Eu tinha jogado antes Mas infelizmente não gravou o áudio do jogo E no meio da partida desse vídeo que vocês estão vendo aí sem áudio É... Eu matei três caras, velho O vídeo tinha ficado massa pra caramba Infelizmente não gravou o som do jogo Então estou tendo que regravar Pra mostrar aqui novamente como funciona o game, né Pra vocês Mas enfim Estou pegando aqui algumas coisas O nosso inventário Ele é bem simplão Como vocês estão vendo Simples e... Modéstia à parte Fácil de se entender, né A gente pode carregar casaco Equipar casacos, né Camisetas Calças Colete Mochila Capacete Balaclava Óculos Luva E duas armas primárias E pistola, se não me engano Você troca pela faca Aqui do inventário Aqui é uma build de construção Eu nasci numa cidade Meio ruim, né, cara Não tem muita coisa, não É mais... Parte construtiva, né De construção Aqui nessa área que eu Dei respawn aqui nesse servidor É... Os itens são fáceis De se encontrar, tá Tem bastante loot Em abundância, então Não é daqueles jogos que... Tu anda, anda, anda E não encontra nada No meu caso aqui Eu dei azar de ter nascido Num lugar Meio complicado Que meio que é só pra Construção Então a gente vai fazer o seguinte Vamos caminhar Até esse ponto aqui Que seria onde tem missão Só pra gente ver Como funciona mais ou menos Entender isso Ali como vocês estão vendo Ó, já tem um bot Tá Tem bots espalhados pelo mapa Não é só nas missões, tá E eles são meio doidos Ó, eles vêm Eles vêm Eles vêm pra cima mesmo, cara Eles vêm pra cima Só que se tu chega perto deles Assim, ó Dando facada Fica difícil deles Eles conseguirem É atacar, né, cara Então a gente vai pegar aqui O equipamento dele Rapidamente Pronto, deu certo A gente já pega aqui A nossa arma Já tem um filho da mãe Tirando lá, ó Que é outro bot Esse aí, tá Então tem bots espalhados Não é só players Isso eu achei legal No jogo, cara Porque Nunca vai estar Quieto os lugares Saca Sempre vai ter tiroteio Rolando Então se tu tá Perto de jogador E tá torrando tiro Aí nesses bots Muito provavelmente Os players vão te escutar E vão ir até Atrás de ti, né Ou vice-versa, né Ou tu vai poder fazer Isso com eles também Vai poder bolar Sei lá, uma estratégia De dar uma Dar uma Olha, eu não consigo equipar a pistola Porque eu tô com a faca equipada Deixa eu ser equipa agora Agora equipou, ó Vamos equipar aqui Carregar e vamos ficar de pistola Então isso Vai gerar um PVP bacana Tá ligado? E servidor maior, né Servidor que tenha mais Jogadores A gente encontrou até uma Até uma Aqui mostra quantos slots tem, ó Tem dois Então não compensa Então tipo Achei legal isso, cara Porque Não vai ter como ter Campers, né Porque muitos Ficam de camper Age, né Em algumas construções E como há esses bots Aí, cara Eles podem achar os camper E começar a dar Aquele tiroteio E tu Não ser pego de Desprevenido, né Cara Com os campers Eu tô com pouca vida Como vocês estão vendo Muito certamente Eu vou Eu vou morrer, né Cara Se eu não encontrar Uma Uma cura Mas tipo Muito legal Essa 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 parte Que o jogo fez aí, cara O jogo possui craft, tá Eu vou mostrar aqui Pra vocês rapidamente Como funciona o craft do jogo De uma forma mais Direta, né Mais básica Vamos aqui Aperta tab Nós temos aqui o craft Eu acho que a gente encontra Também blueprints Pelo mapa Pra tá fazendo A gente pode fazer baú Como vocês estão vendo É Uma Bandagem esterilizada Temos materiais Pra poder trabalhar Pra fazer uma construção E base, né Cara Podemos construir base Aqui E tem todos os itens certinhos Que vocês podem estar utilizando Me desculpe aí, galera Deixei o whatsapp web Ligado ali no navegador E vai dar uns barulhos E eu não vou desligar isso agora Porque senão Vai bugar E eu vou ficar sem som No vídeo Eu teria que Minimizar Pra poder fazer isso Então Esse jogo tem um certo bug De gravação Que quando tu minimiza E volta com a gravação Fica sem áudio o jogo Pra mim Enrola o áudio Entendeu? Mas no vídeo não vai rolar Então vamos seguir assim mesmo Peço desculpa Esse caso atrapalhar Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui Perto de uma missão Eu nunca Entrei numa missão Aqui nesse jogo Essa aqui Diz que é easy Mas como eu tô com pouca vida Tive que sair na faca Contra o bot Muito provavelmente Eu vou morrer Mas aqui é uma área boa Tem bastante prédio Bastante lugar Pra Pra lootear Pra tu poder Se equipar Eu não sei se o nosso personagem Bebe água daqui Eu acho que não É Não sei nem se ele nada Cara Porra Ele não nada Ele entra Sem ter gravidade nenhuma Tô ligado Ele entra andando mesmo Que é na água Ó Já tem os bot Tirando lá Complica um pouco mais Ó Aí ó Os bot Vem na bola mesmo Os bichos Não querem saber não Ó Tomei Foi uma bala só Mas tá bom Pelo menos deu pra mostrar Que tem missão Tem esses bots No meio do Do mapa Que muito provavelmente Eles podem Te prejudicar A gente pode escolher local Só que a gente tem que ter Pontos de reputação Pra escolher um local Pra spawnar No meu caso Como eu não tenho Eu vou ter que dar O respawn free E esse respawn free Ele te toca Em qualquer canto do mapa Então vamos lá Vamos ver pra onde Ele nos tocou Fica lá a marcação Do nosso último corpo Eu nasci aqui Yantar Vamos ver se essa cidade Tem alguma coisa Que a gente possa utilizar Inclusive a marcação Do nosso corpo Fica marcada no mapa Acho que por algum tempo Determinado Até que ele soma Suma né Pra você tentar Recuperar seus itens Na sua última morte E o respawn Também ficou bacana Porque Esse free respawn Ele meio que Te toca meio Pra longe Então evita Aquele negócio De tu sair no pvp E voltar lá Pra matar os caras Que te mataram Porque daria tempo Dos caras looting A teu corpo E vazar Sacou? Então eles já Meio que fizeram Um algoritmo Na programação Pra que Pra que a pessoa Não tenha Essa facilidade De voltar lá E pegar tudo Eu não tenho Não tenho como Carregar a pistola Ainda porque Eu não tenho a roupa Pra poder Guardar a faca E vocês viram Que a faca Ela é muito importante Tanto pra matar Bot Como também Pra Rasgar As roupas Pra poder fazer Rag Ó uma lanterna Uma flashlight Interessante Eu ainda não vi A iluminação Da flashlight Apertando F2 A gente pega ela Olha que legal Na noite deve ser bacana O problema Que deve chamar Uma atenção Da porra Com essa coisa Na mão Com essa lanterna Mas enfim Esse vídeo A gente vai ser Mais pra apresentar Mostrar pra vocês Como funciona o game E tal Se vocês curtir Achar interessante Eu vou bolar Uma série Pra fazer no canal Já tem bot Na área Não sei se é bot Ou player Porque eu não vi Fica esperto É bot É bot Porque quando eles Param assim Pra atirar Tu percebe Que é bot Player já chega atirando Então tipo Vocês viram Acabei de nascer Os botes já vem pra cima Entendeu? Se tu não pega uma arma Rápida Já toma no rabo E eu já fiz barulho Pra porra Então se tivesse Algum play Aqui na redondeza Muito provavelmente A gente já estaria Me mirando Entendeu? Estaria atento No caso Então isso já ia gerar Um PVP bacana Só que eu nasci Numa área que tá vazia Não tem ninguém Aqui nessa área Pelo que a gente percebe Se não eu já tinha Escutado algum tiro Ou alguma coisa Ou o cara deve estar Esperando eu dar mole Pra chegar num campo De mira bom dele E me abater Pode ser também Mas enfim Esse vídeo vai ser curto Vai ser mais Como eu falei Pra apresentar o jogo Mostrar pra vocês Primeira impressão minha E apresentar pra galera Que também não conhece Pra vocês também Verem em vídeo Como funciona o game Então vou deixar Pra um próximo vídeo A gente iniciar Dar o start De alguma série Neste game Caso vocês queiram Vocês deixem nos comentários E também no feedback De vocês Com seus likes E dislikes Seja o que for aí O que vocês preferirem E optarem E vou ficando Com o vídeo por aqui Então gente Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Quem não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho E siga no Delive.gb.maximocop E também acesse Nossas redes sociais Pra ficarem Por dentro De todas as atualizações Que estamos trazendo Então muito em breve Tem muitas novidades Aí no canal É isso aí então gente Um grande abraço a vocês Até o próximo vídeo Valeu galera Falou